O que aconteceu com o seu radinho? Saiu fora de sintonia? Está na área. Constellation Power. Sente o coice de verdade. Constellation Power. Para balançar seu cabeção. Aqui, a concorrência passa mal. Módulos Taramps. Alto-falantes Ultravox. Aqui é pancadão e não falação. Mixagem e produção. AJ Anderson. Vem batendo forte em todo o Brasil.